Deve aparecer milhões de pessoas, fica ligado, hein. Ó, já tem gente descendo lá. Ai. Ô, caralho. Um já foi. Vou largar ali e depois eu coloco. Tá aqui uma granada lá, tá aqui uma granada lá. Foi, pô, foi longe. Acho que essa vai melhor. Nossa, tem dois malucos de escudo aqui, véi. Corre, desgraça. Aí, tá. Foi nego pro bago, foi nego pros bago. Peguei, peguei, peguei do escudo. Porra. Ah, caramba. Peguei uma shotgun? Da onde eu peguei essa shotgun, véi? Vou colocar a parada lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não, não é shotgun, não. Vai que acho que acabou os inimigos. Acabou. Acabaram. Ih, o cara vai esconder, ó. Ou não, eu vou falar, vem pegar. Olha como é que a gente é um bicho. Ele ergue com uma mão e pega com a outra. A gente tem que se ajudar, né, véi? E ainda bota nas costas e fala assim, vem se você é bom. Ainda bota nas costas, pode pular dos lugares, sair correndo. Cadê ele? Sei lá onde ele tá. Por que eu tô tomando tiro? Não sei nem da onde. Ah lá, ele tá lá em cima, eu acho. Cara, eu vou pegar a sniper aqui pra pegar ele. Tá, ele tá lá em cima mesmo. Caralho. Pior que eu tô com uma bolt action, véi. Ah, esse aqui é doido, véi. Segura, 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 segura. Nossa, eu tô dando muito dodge aqui, mas eu tô tomando dano demais também. Calma aí, ele tá chegando. Vou morrer, agora eu vou morrer. Pula! Pulou, ele pulou aqui, véi. Por que que não pulou ali pra dentro, véi? Ah, ele vai me matar. Vai, 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 renasce, renasce, renasce. Pula, 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 pula. Aí, aquela hora eu tentei pular aqui pra dentro, não deu. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui ainda? Tô com a munição infinita aqui, eu vou ativar. Ah, não, nem ele não. Ai, ele me deu porrada! Distrai ele aí, véi, que eu tô com a munição infinita e eu fico atirando nele. Tá, eu acho que eu distrai ele. Caralho, por que que você não anda mais pro lado? Vou morrer, caralho, vou morrer. Vai. Filho da puta! Caraca, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, velho. Ele tá com Gatling Gun, véi. É, acho que melhor você ficar, você pega a covra aí e espera eu nascer, véi. Não, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, fica de boa, fica de boa, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Eu tô com pouca vida demais, véi. Tá, véi, já tô aqui. Ah, pula! Aí, pulei. Nossa, e agora? Eu não tô vendo os caras, onde os caras tão. Lá em cima lá tem um. Nossa, véi, agora eu precisava dar sniper. Eu ainda tenho, calma aí. Ai, vem o médico. Caralho, eu vou tentar matar, véi. O médico, a gente já tão chamando o maluco de médico. Aí, valeu. Quase que eu, nossa, agora eu mitei pra escapar da granada aqui, véi. Pô, aqui não tem caminho lá pra fora, merda. Ai, 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 eu tô aqui atrás dele. É, ele tá do teu lado aí. É, mas ele resolveu virar pra mim. Aí, agora ele virou pra mim de volta. Vai, 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 vai. Calma aí que eu tô tomando tiro lá de cima, lá. Vai, tá, velho. Eu tô tomando tiro lá de cima, velho. Não dá. Aí, agora ele tá virado pra mim. Vou morrer. Ah, porque agora eu morro. Vou morrer em breve. Só se esconde aí, só se esconde. Eu vou me suicidar aqui e vou renascer. Eu tenho que pegar o cara lá de cima, velho. Ou então sair de um lugar que ele possa me acertar, pô. Vou tentar pegar ele. Morre, não. Calma que o bagulho tá tenso. Aí, voltei, voltei, voltei. Peguei cover, peguei cover. Você não mandou a granada errado, né, velho? Eu também. Quer dizer, ai, foi tu, então. É que eu achei que eu tinha mandado granada. Vem esse médico, maldito. Ui, tô quase morrendo. Ai, tem um cara bem em cima de mim, desgraçado. Ai, peguei, peguei o lado de cima. Agora eu tô conseguindo acertar uns bons tiros nele aqui, velho. Vamos aí, double team. Você tem muita vida, velho. Tem, velho. Aquilo ali não é roupa só, não. Aquilo é um exoesqueleto, hein. É. Tem AK ali atrás. Ah, ele tava de... De LMG, né? Aham. E agora? Parece que a gente vai mesmo subir, segundo... É só pela escada aqui. Deve ser aqui. Ah, tem escada. Eu procurando na parede, tá ligado? Não, pra lá, tio. Nossa, tocou uma bala na minha AK, velho. Pô, tinha AK pra caramba no chão, cara. O que você acha aqui? Nada aqui. Ah, não, peguei. Ah, não, não peguei, não. Acho que foi granada que eu peguei. Enfim, bora. Bora. Viu? Estrela cadente? Sim que se abre. Tem arma aí? Não tem não, né? Ó, não parece que pegaremos as escadas. Então, parece que a gente vai ter que se jogar ou subir. Aqui, ó. É aqui por fora, aqui, ó. É pra fora, né? É. É, foi o que eu imaginei. Ih, teve... Ih, estilo... Agora for, quando você tá escalando as coisas, tem que bater nos bichos. Cara, eu já tô aqui em cima. Você tá batendo em quem aí? Eu tô matando os caras, né, velho? Pode crer. Eles apareceram do seu lado aí. Ai, não. Ah, bom. Achei que tinha acabado a minha munição. Fica ali, você tá em um lugar ruim, velho. Fica... Tem um negócio que dá uma cover legal. É, eu tô ligado. E morri. Subindo já. Caralho, quando eu fui entrar no lugar do... Do... Do cover... Acho que eu vou conseguir subir aqui. Aí, joguei um maluco. Joguei o outro. Subi. Eu lembro dessa parte. Essa parte é muito fucking difícil. Ah, não. Sabe onde ele me nasceu, velho? Dentro da torre. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, eu vou ter que subir tudo de novo, velho. Calma aí que eu tô subindo. Velho, então eu vou me suicidar. É, se suicidar. É mais fácil. Ele me nasceu dentro da torre, velho. Tomara que eu nasça aqui em cima. Não, eu nasci em cima não, mas... Ah, não, é você. Vai pra ali, pra aquela parada aqui da cover, velho. Tô tentando, velho. Ah, você é muito ruim mesmo. Caralho, que louco. Pelo amor de Deus. Caralho, que louco, velho. Eu achei que tinha pouco carinha. Eu tentei começar a atirar dali. Aí apareceu um monte. Olha onde eu nasci dentro da torre ainda. Onde eu tinha nascido antes. Já pega a parada de cover já, velho. Aí, aí, tá vendo? Aí, tá vendo? É simples assim, velho. Mas se acertar a mira, ajuda também. Aí, já foi outro. Vai pro lado, tio. Qual é agora? Também não quer ir pro lado? Pô, dá cover é o caralho que essa porra dá cover, velho. Claro que dá. É só você parar de atirar que você pega a cover. Eu parei. Tava tomando tiro ainda. Aí, foi mais um. Foi mais um. Foi mais um. Falta ali umzinho ali. Aí, tem um lá no canto, lá. Ah, acabou minha munição. Vou ter que ir lá pra cima pra porrada, negão. Ah, não. Tem uma arma aqui. Tem uma arma aqui. Peguei, peguei. Peguei a arma. Caralho, dá pra acertar o tiro, Rayach. Aí, peguei. Bom, vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Ai, agora o cara tá atirando em mim de bicho aqui. Joguei um pro chão. Joguei outro pro chão. Tem gente pra caramba aqui. Já chega tomando cover. Aí, peguei geral. Cara, eu lembro dessa parte, véi. Essa parte é muito difícil, mano. Como é que você tá de munição aí? Nossa, eu tenho seis snipers. Tá vendo que tem RPG aqui. Acho que a gente tem que ir com o helicóptero, uma coisa assim. Fica esperto. Localiza bem o lugar dos RPG aí. Eu já achei um ali. Tem aqui, dois aqui. Tem dois aqui, ó. Tem dois aí. Ótimo, tá. Tem dois aí e tem um aqui escondido aqui. Beleza. Beleza. Se não me engano, a gente vai precisar. Bora. Vem pro Red Ring. E aí, tá faltando... Ah, aquela estátua que ele virou lá na outra missão, ó. É. Ih, fudeu, hein. Nossa, são dois, ele fala. Cuidado pra não errar o tiro do RPG. Eu já vou pegar esse aqui, ó. Ia, quer dizer. Caralho. Ai, 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 ai. Nossa, non-stop. Tapa, vai dar overheat, não? Tem que esperar ele ficar parado, velho. Tem, mas na hora que eu miro, ele mexe, velho. É. Ai, atirei, atirei, errei. Acertei um, acertei um. Boa, garoto, boa. Ele não morreu, não, velho. Ele só ficou pegando fogo. Vou atirar nele, de repente, com dano. Ai, caiu um cara aqui, caiu um cara aqui, velho. Mais de um, na verdade. Ah, eles foram embora, é, eles foram embora. Eles vão voltar depois. Eles voltaram aqui. Ai, ai. Ah, eu tô atirando no que tá pegando fogo lá. Mas parece que não dá dano, não. Não dá hitmark. Acertei o outro, acertei o outro. O outro parece que foi embora. Não, foi não, foi não, foi não. Acho que eu vou ter que acertar mais, velho. Tem, acho que é dois tiros pra derrubar, velho. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô pegando os carinhos que estão aparecendo. Cadê o outro RPG? Eu tô sem munição mesmo, RPG, velho. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui onde eu tô, tem um. Aqui onde eu tô, tem um. Não vou nem pegar porque eu vou errar mesmo. Tá, calma aí. Atrás ali, ó. Atrás ali, ó. Peguei. Carai, 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 carai. Aí tem outro RPG aqui. Vou pegar. Não custa nada pegar. Morre. Nossa, tô muito vermelho. Calma. Toda vez que eu miro, ele mexe. Ele fica paradão. Eu miro, ele mexe. Aí, agora eu vou acertar. Errei. Nossa, sou muito ruim com essa porra. Vou nem tentar mais, velho. Na moral. Acertei de novo. Ele não morre, velho. Olha lá, ele tá pegando fogo pra caralho e não morre, velho. Cadê? Foram embora, foram embora, foram embora. Nossa, e aqui, atrás de mim, atrás de mim aqui. Embaixo, quer dizer, né? Olha lá, não dá dano, velho. Acertei. Boa, um foi pro saco. Cadê o cara que tá atirando aqui? Nossa, aqui. Ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tem outro... Ai, caralho. Tomei uma RPGzada no meio da cara, velho. Tá, calma. Sei, ó. Só mais um tiro, acho que ele já vai também. Aqui, tem um RPG aqui. Tem aqui, tem aqui. Eu tenho munição. Aí, vou pegar. Olha, vou morrer. Acertei e ele não morreu, velho. Ainda vai. Ah, andou, desgraçado. Errou? Errei. Pô, tava 100% aqui na cruise, velho. Nossa, eu tô na merda. Morri. Nossa. Ai, ele tá me acertando esse RPG toda hora, velho. Que tenso, velho. Nossa, eu não sei como é que eu tô vivo ainda, velho. Olha, eu pego ele, olha, eu pego ele. Essa. Pegou? Pegou? Ai, morri. Agora ele me acertou. Tô indo aí, tô indo aí. Tem dois caras aqui, tem dois caras aqui. Ai, valeu. Aí. Nossa, velho. Ele não erra esse RPG, velho. Eu preciso... Ah, eu tenho um tiro ainda, eu tenho um tiro ainda. Calma. Eu quero saber de onde esses caras tão surgindo, velho. Tão brotão, tão nascendo nessa porra. Ah, errei, caralho. Errei de novo. Tem outro RPG aqui, tem outro RPG aqui. Ele vai matar. Cadê ele, cadê ele? Pegou? Caralho. Ai, peguei, mas ele me acertou. Tem um cara ali, tem um cara aqui também. Aqui, achei mais um aqui. E eu errei de novo o tiro, pra variar. Tem que chegar mais perto. E ele não erra. Ui. Eu tô tirando de muito longe. Morri. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer também. Caralho. Se protege, se protege, se protege. Pelo amor de Deus, se protege, velho. Ai. Ufa. Se mata aí, se mata aí, que não vai dar. Se mata, pode se matar. Tá, já foi. Fica vivo, tem 15 segundos ainda, hein, velho. Fica vivo, hein. Fica vivo, hein. Ai, tem um cara aqui, velho. Ai, toma esse porradão aí, então. Caralho, o maluco tava escondidinho ali, desgraçado. Ai, o RPG, você tá com o RPG já, né? Tô. Ai, eu vou nascer, vou nascer, vou nascer, vou nascer. Vai, nasce logo, nasce logo. Tem que apertar quadrado, velho. Tô na merda, velho. Não, eu apertei. Se prepara pra mim me reviver. Tá, agora eu pego esse desgraçado. Vai, 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 vai. Ah lá, velho, esse RPG dele, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que dá pra te salvar. Tô protegido aqui, dá pra salvar. Aí. Calma. Esse RPG dele é ninja, velho. Mesmo a gente com cover, ele explode antes e te dá dano pra caralho. E até ele é guiado, velho, viu? Caralho, eu não acertei de novo, tá de sacanagem. Eu acertei o 5 primeiro e eu não acerto mais nenhum, velho. Agora quem vai acertar sou eu, velho. Errei, errei e morri. Ah, não, velho. Puta que pariu. Esse RPG dele é teleguiado, esse míssil, velho. É, é teleguiado. Nossa, vai ter que matar tudo de novo, velho. Vai ter que matar tudo de novo. Nossa, pior que eu tô errando, velho. Vou tentar acertar algum tiro. Eu também, porra, não acertei nenhum. Pô, mas eu tava acertando todos, velho. Ah, ele mexe na hora, velho. Porra. É do tipo, ele tá paradão. Eu ajusto a mira, tiro, ele sai. Ah lá, eu sempre tô errando, velho. Eu vou até desistir dessa porra mesmo. E de novo, eu acho. Quanto mais tentar, melhor. Tá dando spawn direto, não tá com problema de munição. É, vai tentando. Deu a oportunidade, vai tentando. Ó, eles foram embora, vão surgir do outro lado, eu acho. Tem que pegar os carinhas que aparecem aí logo. Eu tô pegando. Eles vêm de cima do telhadinho aqui, tipo, nada a ver. É. Eles brotam nesse poço aí. Ai, olha essa mira, que mentirosa, velho. Cadê? Eu tô precisando de munição de RPG. Não nasceu aí, não? Acertei um. Boa. Eles vão nascer, né? Sempre no mesmo lugar, velho. Caralho. Eu rodei já o mapa inteiro e não vi nenhuma munição. Aqui, agora eu peguei. Às vezes fica atrás das muratinhas também. Ó, o cara mexeu pra cá. Agora eu vou pegar ele, velho. Errei. Ah, vai dar o cu, velho. Tô sem munição. Eu acertei um em cada. Acho que só mais um já mata, já. Ah, não fode que eu errei. Esse eu botei na mira, velho. Aí o carinha aí. Pega o carinha aí. Meu personagem fez todo o movimento e não fez nada. E quem matou fui eu. Olha aqueles aqui. Aí, acertei de novo. Caralho, não morreu, velho. Eles regeneram quando eles morrem. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Eu quero uma arma que dê lock nesse helicóptero, velho. Nossa, nossa, nossa. Ele vai parar de atirar nunca em mim? Será? Funciona pelo coiso, velho. É bem provável. Fica com ela na mão. Fica com ela na mão e ativa. Ai, começaram a atacar. Morremos? Nossa, você morreu. Você morreu. Eu não. Mas eu tô muito preto e branco, velho. Cara, fica vivo. Preciso de 10 segundos. Tem um cara atrás de você. Tem um cara atrás de você. Eu sei, eu sei, eu sei. Dois segundos, dois segundos, dois segundos. Vai, vai, vai. Aí, der respawn, der respawn, der respawn, der respawn. Caralho, o helicóptero vai me matar, velho. Morri, 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 morri. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí que dá pra chegar. Dois cara em volta de mim, hein. Eu peguei os dois. Peguei um já. Cuidado com o míssel do coisa. Vem logo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Boa, 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 boa. Nossa, morri. Caraca, eu vi, eu vi. Fica parado, fica parado, fica parado. Eu tenho que só dar uma melhorada. Aí. Agora a gente não pode ficar junto, não, que esse míssel vai foder com o cu de Creuza. Uff. Vou matar esses caras daqui que já ajudam, já. Ah, isso, 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 isso. Eu tô com munição, eu vou tentar ativar o poder, calma aí. Ai, 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 ai. Pô, os mísseis dele é muito nojento. Tem um cara aí, tem um cara aí. Valeu, 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 valeu. Vou pegar o cara, vou pegar o cara aqui. Mata os caras pra eu poder matar eles. Vai, 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 atira neles. Ah, velho, eu dei dodge, velho. Eu juro que eu dei dodge, velho. Pegou ainda. É, infinito, ó. Não, não é infinito não, velho. É, eu acertei um tiro, mas não é infinito não. Caralho. Ah lá, ah lá. Caraca, eu tô com barreira, o bagulho explode lá atrás, velho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, destruí. Aí, valeu. Me ressuscitou. Cagada. Pô, deixa eu trocar de arma, não quero pegar o RPG, não. Acho que aqui acaba a missão já, não é possível. É mais difícil que isso. Nossa, velho, que tenso, velho. Valeu, essa parte é a foda. O Nicópio do Filha da Mãe dando dodge em todos os meus tiros. Ou você dando missa em todos os tiros, né? Eu não sei que a sanidade é isso. Também, acredito mais nessa possibilidade. Como é que é que você jogou melhor, né? A gente morreu igual. Olha a diferença, né, cara? Eu matei 20 a mais, 18, pra ser sincero. Eu matei 20 a mais que você, velho. Exatamente, mas eu fiz o objetivo principal, né? Se não fosse eu, você tava até agora morrendo. O helicóptero tinha que contar por 5, né? É lógico. Eu matei todos. Pô, essa missão foi gostosa, hein, velho. Foi boa. Ah, cheguei a ficar meio cansado.